O que aconteceu com a Mãe Lula? Com a Mãe Lula? Gente, com a Mãe Lula? Não trabalha, Mãe Lula? Rala pra caramba. Não dá nas mãos. Não rala. Todos que estão aí chantando, né? Pode se juntar. Pra oração, pode participar aqui da Roda Pra Oração. Quer pra orar? Quem tá com o feed de boda de chuteira, como vocês sabem, eu gostarei hoje mais cedo pra vocês, eu não consigo abrir uma gira se não der uma manifestação a todos os orixás. Eu me sinto vazia, porque eu preciso, tudo o que eu preciso, tá? Tudo o que eu preciso nessa terra é Deus, os orixás, os caboclo, os boiadeiro, os preto velho, os erêntimos e o povo de rua. Então não adianta que um não anda sem o outro. Todos têm que... Um minutinho, gente. Tô falando, tá? Todos têm que andar junto. É aquele assunto que a mãe fala. Ah, Exu, Exu, Exu. E cadê o orixá? Tem que ter o orixá, tá? É aquela conversinha que a mãe tem. Então a gente tem que ir se doutrinando com isso também. Tudo certinho? Todos, todos de mão dada. Eu só tô sem máscara, gente. Tá todo mundo aqui com máscara? Não tá? Todos com máscara? Sim. Todos passaram pelo álcool, passaram pelo medidor de temperatura. Tá tudo direitinho? Sim. Tá. Todo mundo está bem? Sim. Todo mundo, vocês todos estão cientes, até o pessoal de casa estão cientes da energia que vocês vão receber aqui hoje no Oxóssi Bocaçador? Sim. Vocês estão conscientes da energia positiva, porque aqui não tem mal. Aqui não tem maldade. Aqui não tem inveja. Aqui não tem olho grande. Aqui não tem feitiçaria. Aqui tem família. Aqui tem profissão. Tem amor. Tem caminho. Tem paz. Aqui ninguém tira seu pra dar pra você. Aqui ninguém tira seu pra dar pra ela. O que é de vocês é de vocês. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com nossos protetores, ele jamais vai aceitar que a gente tira de um pra dar pro outro. Uma coisa que não é nossa. Tudo vocês recebem no tempo dele, no tempo do Senhor. Tá? E dos protetores de vocês, dos guias de vocês. Não tenha pressa de viver. Tem a pressa de acertar o que foi errado lá atrás. Acertar aqui. Agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde pra consertar, pra acertar as coisas. Todos nós temos a capacidade e podemos fazer a mudança em nossa vida. Todos. O rico, o pobre, quem tem, quem não tem. Todos têm esse direito. Então, não. Eu não vou mudar porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu vou mudar porque eu tenho. Não. Todos têm o direito, o tempo da mudança. Então, mude. Faça diferente. Mude. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca nenhum segundo na vida de vocês, pensando no negativo. Pensando, ah, não deu certo. Ah, não sei se vai dar. Será? Por quê? Não existe por quê? Não existe será? Ah, não sei se vai dar. Isso aí não tem no meu dicionário. Tá? Se eu quero, se eu estou fazendo o bem, se eu estou te dando o caminho, já deu certo, minha filha. Já. Não deu, minha filha? Já. Deu e vai dar muito mais. Não só pra você, mas pra muitos daqui. Que estão de quê? Com o coração aberto. Que querem a mudança. Porque a mudança não pode ser só da Mãe Lua. A mudança tem que vir de dentro de vocês. Mas, cara, não adianta vocês participarem de uma gira que vocês vão participar hoje. A força, que eu estou sentindo já há três dias, do povo de rua e dos nossos protetores, pra vocês e pro pessoal, pra toda a família aqui, Oxó, Cibô, que está ali da página, assistindo, vocês jogarem fora. Peguem, agarrem, abracem, fiz-me essa energia, tira tudo de bom, faça a mudança, bota pra dentro do coração de vocês e eu sou vencedor. Eu já consegui. E nada e nem ninguém vai atrapalhar meus caminhos. Sabe o quê? Porque o Nosso Senhor escreveu junto com meus protetores e os protetores de vocês, tá bom? Que o Nosso Senhor Cristo abre o caminho de vocês, junto com nossos protetores, afastando toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, todas as pedras que tiver no caminho de vocês, que seja quebrada. que seja limpo, que seja limpo, o caminho de vocês seja limpo, limpo da maldade, do olho grande, das pessoas que querem ter o que vocês têm, das maldades dos corações, você já veja maldade? Comprou aquilo ali, eu quero aquilo ali, não é? Eu quero, eu vou ter. Mas por quê? Se aquilo ali não é pra ser ser? Então pensem nisso, eu quero que vocês levem isso, não só pra mente de vocês, mas pro coração de vocês, porque a mudança tá em cada um de vocês, vocês são capazes de mudar, vocês são capazes de ser vencedores. Não existe derrota aqui no Oxóssimo Bocaçador, pra quem tem fé, pra quem acredita em Deus e nos nossos protetores e nos protetores de vocês, tá bom, gente? Um outro abraço. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos daria hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Não deixeis cair em tentação. Amém. Pessoal, os visitantes, aí mão dada, firme no pensamento, positividade, que todos os sonhos de vocês sejam realizados. Oh Virgem Concebida, Senhora da Conceição, oh Virgem Concebida, Senhora da Conceição, Virgem Concebida, Senhora da Conceição, oh Virgem Conceição, oh Virgem Conceição. Amém. Amém. Oh Samá é nosso pai, e Evanjá é nossa mãe. Amém. Senhor e os mestres deste mundo e de outros mundos também, eu peço licença, oxalá, na hora de Jesus, amém, eu peço licença, oxalá, na hora de Jesus, amém. Nosso anjo da guarda, seja a nossa guia, na hora de Deus, amém. Virgem Maria, nosso anjo da guarda, seja a nossa guia, na hora de Deus, amém. Virgem Maria, salve, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Pai de Deus. 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 O que é isso que eu aderirá Só o tempo para me viver O que é isso que eu aderirá Só o tempo para me viver O que é isso que eu aderirá Vem ver o seu luxo e final O que é isso que eu aderirá Vem ver o meu luxo e final Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de aroada Para a luz iluminar Luz que é a paz e amor Luz que é o mundo Luz que é o seu mundo É a força que luta a vida E a grandeza nos condena Luz que refletiu no mar 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 A Bandeira de Moçada A Bandeira de Moçada Opa da flor e o povo Opa da flor e o povo Opa da flor e o povo É meu senhor das estradas Para meus caminhos Meu senhor do Tocan Ele é meu pai O Senhor é quem 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 Amém. 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 Eram dez horas quando o sino tocava na Marambaia, cima de nós o tema. Eram dez horas quando o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Eram dez horas quando o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Eram dez horas quando o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Eram dez horas quando o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Ora, minha eieu! Aiei, meu! Ora, minha eieu! Aiei, meu! Foi na beira de um rio, aonde o sino chorou. Foi na beira de um rio, aonde o sino chorou. O sino dobrou, aonde o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Foi na beira de um rio, aonde o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Foi na beira de um rio, aonde o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Foi na beira de um rio, aonde o sino dorou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Foi na beira de um rio, aonde o sino dobrou, com a licença que chamei, sarapa paixamou. Amém. 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 Aqui vocês também, hein? Vamos trabalhar, gente? Epa, rei, loia! Epa, rei, loia! Epa, rei! Vai amatando, vai, é a taile! Vai amatando, vai, é a taile! Vai amatando, vai, a taile! Vai amatando, vai, é a taile! Vai amatando, vai, é a taile! Epa, rei, loia! Amém. 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 Odoia! 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 A sereia canta, Eu ouvi cantar A sereia canta Eu ouvi cantar É que o canto da sereia tem Cada dia O canto da sereia tem Quando tudo a glória A sereia canta Eu ouvi cantar A sereia canta Eu ouvi cantar O canto da sereia tem Quando tudo a glória O canto da sereia tem Olha a saia do mar A sereia tem O canto da glória Olha a saia do mar A sereia tem Ele manda Eu ouvi cantar A sereia canta A sereia canta Eu ouvi cantar Eu ouvi cantar Vamos ao canto da sereia tem Você ouvi cantar Olha o canto da sereia Olha, saia do mar, sereia Saia do mar, vem na tarea Olha, saia do mar, sereia Saia do mar, vem na tarea Olha, saia do mar, sereia Saia do mar, sereia Ok, mas como ele não canta o mal-lá-tarea Vai lá até o pescador morar Esporta-se e tem isso no canto que eu morar E vai pro meu, ó, no mundo do mar Vai pro meu, ó, no mundo do mar É a Bahia da Tô da Sedeira do mar É a Bahia da Tô da Sedeira do mar É a Bahia da Tô da Sedeira do mar É a Bahia da Tô da Sedeira do mar Se não fosse a sereia me querer bem Tubarão me curia lá no mar Se não fosse a sereia me querer bem Tubarão me curia lá no mar 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 Se lupa da sereia, me querendo ver, minha alma Se lupa da sereia, me querendo ver, minha alma Oh sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Saluba, Nanã! Saluba! Saluba, Nanã! Saluba! Tamantaré, tamantaré, tamantaré Eu que namoro, tamantaré, oh sereia Vamos, Jéssica! Tamantaré, tamantaré, tamantaré Eu que namoro, tamantaré, oh sereia E nada namoro, qu into, tamantaré, oh sereia Olá, Anderson. Amém. 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 Que nosso pai, o Baloaê, traga muita saúde. Eu falei pra vocês Quero que for também da página ouça Eu falei pra vocês Eu avisei A mãe já tá sentindo a energia Há três dias Há três dias Eu falei que vocês E vocês também de casa Tinham que estar preparados Pra receber a energia de hoje Não é fácil Receber uma energia dessa De orixá De caboclo, de preto velho De todos os dias Tem que estar preparado Tem que estar com o coração limpo O coração tem que estar limpo A mente tem que estar concentrada Vocês estão me entendendo? Mente concentrada Tá gente? Então o pensamento tem que estar Sempre ali positivo Pra vocês saírem daqui Com a vitória Na vida de quem? A vitória Depois de louvar caboclo aqui A gente vai encerrar a live Eu vou iniciar outra de Exu Aqui na página mesmo E uma no YouTube Goste não me oficia E ela mandou chamar Onde meu pai azul que a reina mandou chamar É Jaruanda, é É Jaruanda, é Seu peixe, peixe a chumar É Jaruanda, é É Jaruanda, é É Jaruanda, é Seu peixe, peixe a chumar É Jaruanda, é Eu falei que ele manda Quem manda na mata é Oxô Oxô, tem que a chumar Eu falei que ele manda Quem manda na mata é Oxô Oxô, tem que a chumar Eu vi meu pai azul que a reina mandou chamar Onde meu pai azul que a reina mandou chamar É Jaruanda, é É Jaruanda, é Seu peixe, peixe a chumar É Jaruanda, é É Jaruanda, é Seu peixe, peixe a chumar É Jaruanda, é Seu peixe, peixe a chumar É Jaruanda, é É Jaruanda, é É Jaruanda, é Siu peixe, peixe a chumar É Jaramanda, é Olha sua, escolha, funda brasileira Vai! Música Música Música